Fala meus amigos, tudo bem? Estou aqui na oficina de Zamassa com essa Mercedes CLA novinha, novinha, mas olha o que o portão do Fred fez no teto e no para-brisa do carro. Mas veio para o lugar certo para ficar novo de novo. Acompanha nesse vídeo, que trabalho top, vamos fazer nesse carro. Os profissionais da Zamassa já estão aí, apostos, para começar esse trabalho top, mantendo o máximo de originalidade possível. Fala meus amigos, Tudo bem? Estou aqui com o meu amigo Vitão, o dono dessa Mercedes linda. E eu quero saber se você gostou do trabalho. Impressionante, mano. Vou te falar, a Zamassa é zica. Qualquer problema que tem, eu corro para cá e eu falo, não, pelo amor de Deus, me salva, mano. Aí sim. Sempre, nunca errou. Você também, se precisar, vem para a Zamassa. Vem que é fera. Esse cara que o portão tinha pegado com o teto, mas nem pintamos o teto. O teto está original, só um arteirinho de ouro, pincelou, trocou o vídeo e ficou zero. Tudo de ouro, tadinho, mas está zero de novo. Mais um cliente satisfeito, não? Bom demais. Estamos voltando com o Teto. Valeu. Valeu.